Sim, a ruptura foi a partir de Sócrates, sim, porque Nietzsche considera Sócrates o primeiro rebento da modernidade. E, nesse sentido, quando Nietzsche fala em modernidade, e a crítica dele é toda a modernidade, ela compreende a partir de Sócrates, justamente por quê? Pela associação que Sócrates faz do pensamento grego, ligado principalmente à dimensão da cultura grega, em dois aspectos, que é a dimensão do conhecimento e a dimensão da virtude. Então, na concepção de Sócrates, um sujeito, para ser virtuoso, ele tem que ser um sujeito que conhece. Então, Sócrates associa dois elementos que, para Nietzsche, são impossíveis, que é a dimensão da moral e da razão. Então, justamente, a crítica, a cultura ocidental e Nietzsche vai incidir sobre esses dois aspectos, tanto a moral como a razão. Então, é por isso que Sócrates é um dos grandes alvos da crítica de Nietzsche. Ok. Está me ouvindo ou ainda não? Nós não ouvimos, é melhor só escrever mesmo, Deodato. É só escrever mesmo. E aí eu vou falando, comentando um pouco das perguntas que vão aparecendo aqui. Vou colocar a próxima. Isso, pode... Isso, ótimo. Se a gente estabelece uma diferença entre dois deuses da mitologia grega antiga, Apolo e Dionísio, e essa distinção é fundamental para se compreender o caminho percorrido pela filosofia e pela moral na sociedade ocidental. Claro, essas duas divindades, no fundo, apontam para as duas exposições artísticas fundamentais do ser humano. Apolínia é a dionisíaca. Apolínia é responsável pela ordem, pela moderação, e a dionisíaca é uma disposição que reflete a dimensão anímica, a dimensão ligada à festa, ligada à imoderação dos instintos, também essa segunda divindade, Dionísio, é reconhecida como Baco, que é o deus do vinho. Então, todos os seres humanos possuem essas duas dimensões. Nós temos em nós tanto o Apolíneo quanto o dionisíaco. E Nietzsche concebe a tragédia grega, inclusive, como a confluência dessas duas exposições artísticas que são fundamentais na vida do ser humano. E, é claro, quando se fala em campo anímico, que é a vida, que é essa manifestação de forças, se dá justamente pela manifestação dessas duas exposições artísticas que permeiam a vida de todos os seres humanos, tanto a dimensão Apolínea como a dimensão dionisíaca. Então, são as duas dimensões que perpassam a cultura. O Apolíneo e o Dionísio estão presentes em todos os indivíduos. E, com isso, é claro, vai acontecendo aquilo que Nietzsche concebe como fundamental para a afirmação da vida, que é a manifestação das forças. As forças vão se dando pela confluência dessas duas disposições artísticas fundamentais do ser humano, o Apolíneo e o Dionísio. E, com isso, é claro.